Música Quem controla a tua vida é Jesus Cristo Feliz é aquele que caminha pela senda divinal E guiado pelo capitão e mestre Jesus Vai marchando como bom soldado para a cião celestial Cidade eterna, preparação de nosso Senhor Aos que valentemente vencerem as cruéis e covardes hostes da maldade Fortemente instaladas neste mundo profano e tão cheio de dor Sim, feliz é aquele que apesar de suas lutas e provas Não deixa de confiar nas providências de seu fiel pastor E debaixo de seus mandamentos, ensinos e conselhos Segue de cabeça erguida Acreditando que conquistará maiúsculas vitórias Em todos os campos de batalhas Onde infelizmente quem rege a vida de muitos Ainda é o desamor Se queres obter sucesso em tua vida material e espiritual Trilhando por estradas estreitas e tortuosas Mas que te levam à redenção de tua alma Não deves olhar nem para a direita e nem para a esquerda E em situação alguma te apartares da sã doutrina do Criador Se este for o teu comportamento Ó ovelhinha de Cristo Os lobos desta terra não te devorarão E terás, para esqueceres o mal da humilhação Através da santa palavra Ordem celestes que te trarão a exaltação Recompensa de Deus Por alegremente aceitares e amares O evangelho da salvação E plantares nos canteiros por onde passas As sementes da fé, da esperança, da perseverança e da paz Portanto, continua deste jeito Sendo um destemido guerreiro de luz Sabendo que os favores que o Senhor Altíssimo a te faz Ninguém desfaz Afinal, quem controla a tua vida Não é o homem, mas Cristo Jesus O autor de tua fé e de tua redenção Amém, mas Cristo Jesus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.